O Núcleo dos Corretores de Imóveis de Pato Branco, vinculado à Associação Empresarial, promoveu o encontro dos profissionais da área com os responsáveis pelos dois cartórios de notas de Pato Branco. Uma oportunidade para os profissionais atualizarem os corretores sobre o papel dos cartórios de notas no dia a dia da comunidade. E a gente está buscando cada vez mais deixar claro para a sociedade a importância do corretor de imóveis como consultor de negócios, não só em buscar o melhor negócio, mas sim garantir a segurança de que aquele imóvel está com a documentação em dia, que ele está com as negativas aptas a ser registrado o imóvel, dando assim uma boa segurança para a sociedade. No encontro com os corretores, Dr. Gabriel Loureiro da Rocha, titular do segundo cartório de notas de Pato Branco, destacou que os registradores devem atuar como facilitadores dos cidadãos na realização dos negócios que movimentam a economia no município. O cartório sempre foi visto como burocrático, né? Então a gente tem que ter um dever de desmistificar essa situação. Hoje o cartório está para auxiliar a população, ele está para ajudar. Ele não pode ser visto, a gente nem gosta que seja visto como uma dificuldade. A gente quer ajudar a população a ter acesso aos serviços. O bacharel Mauronê Aparecido de Andrade, titular do primeiro cartório de notas de Pato Branco, também destacou a importância do trabalho dos cartórios, que evoluíram e agilizaram os serviços prestados com a chegada das novas tecnologias. Hoje você já consegue fazer o serviço enotariado, você já consegue assinar seus documentos, escrituras, procurações de casa ou de outra cidade. Então a gente vem acompanhando também essa informatização. E nós vemos o seguinte, o nosso serviço de muita desjudicialização houve desde 2007. Então nós temos inventários hoje com bastante rapidez, divórcios, né? Os nossos serviços, aqueles serviços que demoravam lá 8, 10 anos, hoje a gente consegue fazer rapidamente, atender pessoalmente cada cidadão, né? Conhecendo cada dificuldade, cada ansiedade de cada um. Então o nosso trabalho é desjudicializar e estar mais próximo de cada cidadão.